Superar e atar balões para as festas não é tarefa nada fácil. Agora já não precisas de superar mais. Graças ao novo sistema Buncha Balloons Party! Só tens de encaixar os balões ao adaptador e ligar a bomba de ar elétrica. Num abrir e fechar de olhos, o sistema enche, fecha e ata 40 balões em apenas 40 segundos. E todos os balões já vêm com fita e cordel. Só tens de os separar, prender e decorar onde quiseres. O segredo está no sistema inovador com válvula de via única que fecha automaticamente os balões. Os Buncha Balloons Party também podem ser usados em bombas de hélio e compressores de ar. A bomba elétrica traz um adaptador universal para poderes encher todos os teus colchões e insufláveis. Decorar festas vai ser mais divertido com os Buncha Balloons Party. Te concentra!